Olá alunos, nesse novo tutorial nós vamos ver como inserir e excluir dados de um banco de dados a partir de um programa de dados. Para isso nós vamos continuar o exemplo que nós construímos no tutorial anterior. No tutorial anterior nós aprendemos apenas como consultar dados que já estavam em um banco. Naquele exemplo nós fizemos uma janelinha que o usuário preenchia o número da conta e vinha os dados da conta. Para isso nós consultávamos um banco de dados mais QL, na máquina local, o banco cujo nome era tutorial 7 e aí consultávamos uma tabela de conta através desse script aqui para ter uma conta onde o número era um número que o usuário digitava. Então só para relembrar, vamos rodar aqui o nosso programa, né? Aparecia essa janelinha, digitava o número da conta, clicava em consultar, ele ia ao banco e consultava o nome titular do saldo da conta. No programa que nós faremos nesse novo tutorial, além do botão consultar, nós teremos o botão de criar e o botão de excluir. Como que vai funcionar? Inicialmente o botão de excluir vai ficar desabilitado. Ele só vai ser habilitado quando o camarada clicar em consultar. Então a princípio o camarada vai ter duas possibilidades. Ou ele preenche apenas um número e clica em consultar, ou ele digita todos os dados e clica em incluir para incluir isso no registro. E depois de consultar, ele pode excluir. Então note que para isso nós teremos que acrescentar dois botões a nossa janela. Então vamos lá. Vamos começar então pela parte gráfica acrescentando esses botões. Então vamos lá. Vou deixar a sua flor aqui para ficar melhor. Então eu vou ter que criar dois novos botões. Eu vou colocar aqui o B Criar e o B Excluir. Serão repetidamente o botão que permitirão criar e excluir uma conta no banco. Então vou colocar um label. Então vou instanciá-los aqui. O B Criar. O B Criar. O B Criar. O B Criar. Como eu posso deixar o B Criar. È, vai ser RunGl Button. 1 Label Excluir. Ok. Mas para montar esse layout então eu vou precisar de mais uma linha nesse meu Day Out. Então, vou colocar aqui 5 linhas por 2 colunas, vou adicionar ao meu complemento os dois novos botões, né? Então, vou adicionar o B, criar, e em seguida o B, excluir, e vou aumentar o tamanho da minha janela. Vou colocar minha janela aqui com 300x250, e o mais vai ficar tudo igual. Vamos só executar aqui para ver graficamente como ficará minha. Então, aqui está a minha nova janela, com os dois novos botões. Notem que se eu clicar em qualquer um dos dois botões, está defeito ainda, né? Mas, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que eu ainda não adicionei o Action Listener dele, né? E segundo, que mesmo que eu tivesse adicionado, o meu Action Performer só está adicionando se o sócio do botão consultar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou adicionar os botões ao Action Listener. Então, Dis, ponto. Botão de criar, ponto. Agir, Action, Listener, Dis, e Dis, ponto. B, Dis, e Excluir, ponto, adicionar, Action, Listener, Dis. Ok. Os dois estão adicionados ao Action Listener. Agora, antes de fazer a lógica, né, do Excluir e do criar, vamos pensar o seguinte. A nossa janela estava sendo criada, de cara, com o titular e o saldo, com a de table false. Agora, eu não posso mais fazer isso, porque, de repente, o usuário pode querer criar, né, uma nova conta, e para criar, esses dois text fields têm que ser editáveis. Então, eu vou retirar essas duas minhas aqui, né. E, na verdade, como que vai funcionar a nossa lógica? O botão Excluir só poderá ficar habilitado quando o usuário clicar no botão Consultar. Ele vai consultar primeiro para excluir depois. Então, de cara, eu vou deixar o botão Excluir, desabilitado, offset, enable, false. Feito isso, então, vamos começar os nossos códigos de criação em banco e exclusão em banco. Então, vamos começar pela exclusão de dados, né. Nós dissemos que, primeiro, o cara vai ter que consultar, para depois excluir aquilo que ele consultou. Ok, então, vamos só rever aqui, ó, no App to Performance, quando o source for consultar, o que nós fazíamos? Nós criávamos, nós conectávamos com o banco, né, criávamos um statement, rodávamos essa query e depois obtínhamos os dados. Nesse caso, agora, né, além de tudo isso, depois de obter os dados, né, nós vamos ter que habilitar o botão Excluir. Então, vou fazer aqui, b, excluir, ponto, set, enable, true. Pois é, porque senão o cara não vai conseguir clicar e escolher depois. Ah, vamos começar a nos preocupar com uma coisa que nós não nos preocupamos no exemplo passado, que é a questão da conexão, né. A gente obtinha a conexão e esquecia dela. Vamos fazer o seguinte. Para começar a gerar essas conexões, vamos iniciar a conexão aqui com NULL. E aí, no método de conectar com banco, nós vamos conectar se a nossa conexão ainda estiver nula. Então, se a conexão for igual a NULL, aí sim, nós fazemos todo o resto. Caso contrário, a conexão já estará criada, então, não será necessário criar novamente a conexão. Então, vamos lá, ok, então, tá aí tudo bem. Então, eu mandei conectar ao banco, né. E vamos considerar que sempre após uma conexão, né, nós vamos desconectar com uma coisa que nós não fizemos antes. Então, vamos colocar ele aqui para desconectar do banco. Conexão com close. Fechar a conexão com banco. Então, tudo bem. Caso ele queira me consultar, os dados vão ser exibidos e o botão de excluir será habilitado. Então, aqui dentro da team performance, até agora nós só temos se o source for o botão de consultar. Então, agora nós vamos fazer um else aqui. Else if. E vamos fazer o quê? E com getSource for igual o meu botão de excluir. Ou seja, se o usuário clicar no botão excluir, vai ser o método que estiver aqui dentro que vai executar. E aí, o que é que eu vou fazer, então? Primeira coisa, vou mandar conectar ao banco, né, que pelo nosso novo método lá, ele só vai realmente obter uma nova conexão com o banco, se ainda não tiver essa conexão obtida, né. No tutorial passado, nós também não nos preocupamos em fechar a conexão com o banco, né. Vamos começar a fazer isso aqui. Ou seja, eu conecto o banco, faço acesso, depois fecho a conexão, ok. A gente poderia ter feito de outras formas, como por exemplo, mantido a conexão o tempo todo, só fechado ao final. Enfim, há várias estratégias. Com uma questão de simplicidade, vamos adotar essa estratégia sem processar o banco, conectar, depois fechar a conexão. Ok, mas vamos lá. Então, nós temos que programar o evento de clique no botão excluir. Então, aqui no Action Performance, eu tinha o if o sorte do evento por botão consultar, faço isso. Agora, eu vou acrescentar um senão, se o sorte do evento por botão excluir, o que eu vou fazer? Eu vou conectar com o banco, enfim, fazer em outras coisas. Se não, eu vou escolher, então, se não, eu vou olhar se o if.getSource é o meu botão de criar. Se for o botão de criar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em coisas aqui também. Então, nós vamos começar pelo excluir. Então, quando eu quero clicar no botão excluir, eu vou conectar o banco. Vou criar aqui um string contendo o meu SQL de exclusão, assim como eu fiz lá na consulta. Então, eu vou colocar o string SQL, vai ser igual, e eu vou usar o comando delete, né, do SQL que vocês aprenderam lá em banco de dados. Então, delete, pronto. Então, o nome da minha tabela é conta, where, o número da conta, where, o número da conta vai ser igual, e eu vou colocar aqui uma interrogação. Então, nós já vamos entender o que essa interrogação quer dizer. Então, assim como na consulta nós utilizamos um statement, né, aqui na exclusão nós vamos utilizar uma classe chamada preparedStatement. Então, vamos lá, eu vou definir minha preparedStatement.ps, vai ser igual a minha conexão, ponto, preparedStatement, passando com o parâmetro, assim que eu fiz. Aí, eu vou ter que importar, né, essa, vou ter que importar essa classe. Não acho que tá dando erro porque eu fiz o statement aqui com essa língua, assim, né, então, vamos lá. Eu vou importar aqui JavaScape preparedStatement. Então, ele pede ainda para eu circundar com o tryCatch, pelo mesmo motivo que ele pediu, lá no, quando eu fiz a consulta, né, que eu posso ter algum erro de SQL, então, é circundo tratando com o SQLException. Então, vamos lá. O que eu já fiz? Eu conectei com o banco, com isso, a minha variável conexão aqui agora já tem uma conexão com o banco, e pedi para essa conexão preparar um statement passando esse SQL aqui que eu criei, que é um SQL de deleção. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Então, acho que eu coloquei uma interrogação aqui. Então, eu tenho que falar para o SQL qual o valor que ele vai colocar no lugar dessa interrogação. Então, para isso, eu uso os métodos set dessa minha preparedStatement. No caso, como o valor que eu quero colocar aqui é inteiro, eu vou usar o método setInt. Agora, que inteiro é esse que eu quero colocar aqui? Não é o número da conta que o usuário preencheu lá no text field de número? Então, eu tenho que obter esse número. Então, para isso, eu vou fazer aqui. Int, né? Número. Vai ser igual. E aí, eu vou obter esse número lá do meu text. Então, eu vou obter esse número do meu t-número. Isso, que é o text field de número. Ponto. GetText. Eu vou ter um problema aqui que getText retorna um string. Só que eu quero um inteiro. Então, eu tenho que transformar esse string para inteiro. Para isso, eu vou usar... Eu vou tentar esse doutorio e integrar esse ponto. O método parseInt, passando essa string aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou obtendo o número que o camarada titulou lá no text. Número, transformando para inteiro e guardando essa variada número. Beleza. Agora que eu já tenho o número que ele digitou, eu vou passar esse número para o preparat statement. Agora sim, usando o método set. Então, preparat statement. SetInt. E aí, eu tenho que passar dois parâmetros. O primeiro parágrafo é o um, o segundo é o número. Por que um? Eu poderia ter várias interrogações aqui no meu statement. A primeira é a posição 1, a segunda é 2 e por aí vai. Como eu só tenho uma interrogação, eu estou falando que a primeira interrogação que tiver, eu coloco o valor número. Beleza. Agora que eu montei meu statement, eu vou simplesmente mandá-lo, executá-lo, através do método executeUpdate. Então, ps.executeUpdate. Pronto. Com isso aqui, eu vou executar a exclusão do elemento do meu banco. Então, note, o que eu fiz aqui? Aqui, eu conectei ao banco, criei a minha string grande de exclusão. Aqui, eu crio, obtenho da minha conexão o preparat statement, através daquela string que eu criei, obtenho o número que o camarada digitou lá no campo, passo esse número para o meu preparat statement, e vou executar o preparat statement. Então, nesse ponto, o usuário, a conta, desculpa, deve ser excluída. Se eu estivesse fazendo um programa caprichado, eu ia colocar uma mensagenzinha falando para o usuário que ia excluir e tal. Como que o objetivo é simplesmente mostrar o processo de exclusão, vamos parar por aqui, vamos simplesmente só limpar os campos, né? Então, vamos fazer aqui uma limpeza de todos os text fields, né? Então, vamos colocar text field número ponto 7 é um número que vamos limpar não, vamos limpar só o titular, né? ponto 7 text vazio e vamos limpar também o campo de saldo saldo ponto 7 text vazio além disso vamos voltar a desabilitar o botão excluir o que? a ideia nossa é que o usuário sempre consulte antes de excluir então, ele consultou apareceram os dados clicou no botão excluir nós fizemos a exclusão aumentando os text fields e vamos desabilitar o botão se ele quiser excluir uma nova conta ele vai ter que consultar novamente então, b excluir ponto set enable false ok então a nossa exclusão está pronta vamos então testar é mudando o programa aqui está a janela que é criada note que o botão excluir está desabilitado eu vou consultar aqui a conta de número 4 por exemplo consultar está aí junto excluir note que ele impôs dois campos se eu clico em consultar de novo não aparece nada porque a conta 4 foi excluída se eu consulto a 3 está aí o botão excluir fica habilitado para confirmar vamos só dar uma olhada lá no nosso banco de dados né vamos fazer aqui um select asterisco pronto conta vamos rodar aí está temos a conta 1, 2 e 3 mas nós temos a conta 4 ou seja ela realmente foi excluída por nós então vamos agora para terminar fazer o nosso método de criação quando clicar botão criar o que nós vamos fazer bem ah tá só voltando aqui no excluir nós esquecemos né de depois de excluir a fechar a nossa conexão com banco então conexão com close vamos lá voltando então agora ao nosso nosso programação do clique no botão criar nós vamos seguir mais ou menos a mesma linha que fizemos para excluir então vamos ter que conectar com banco fazer o script de inclusão e vamos usar um to carry statement para incluir então vamos lá vamos conectar um banco lembrando que esse método conectar banco é o método que nós fizemos rolar no tutorial anterior nós aprendemos a acessar o banco então conectar banco e depois vamos criar nossa string de inclusão nós temos string sql vai ser igual e aí para isso nós vamos usar o comando insert lá do don't feed da água da sql que você vai aprender o nome da tabela é conta os campos da tabela são número nome titular e saldo eu vou inserir os valores e aí tá como eu não tenho os valores então são três interrogações ok feito o nome string vou seguir os mesmos passos que nós fizemos lá na exclusão para seguir esses mesmos passos vão criar nosso prepare statement prepare statement passos passos assim como aconteceu anterior vai pedir para circundar com um trycat a fim de se tratar das seções de sql podem adivir da ejecução desse código vamos lá no meu insert aqui eu usei três campos três interrogações então eu tenho que obter os valores que eu vou colocar nessas três interrogações para passar aqui no que o o o primeiro é o número então eu vou declarar aqui uma variável número e vou obter do textfield t número só que mais uma vez nós vamos ter um problema isso aqui vai me tornar uma string então eu tenho que transformar essa string para inteiro através desse par seguinte aqui ok vou obter agora então o nome do titular string nome se eu colocar simplesmente nome nessa variável vai ser igual o textfield titular com get text ok estou obtendo o texto que está lá no text do titular e por fim o saldo double saldo lembrando saldo não é inteiro né eu vou então vou ter que transformar o valor que estiver preenchido lá na string então t saldo com get set então note aqui eu obtive o número da conta que está preenchido lá no textfield e transformei para inteiro porque eu tenho variável aqui eu preciso fazer transformação porque o nome já é do tipo string então eu vou simplesmente obter o texto que eu tenho que encheu lá nesse textfield aqui de titular e o saldo que eu vou ter que transformar para double ok uma vez que eu obtive os três dados eu tenho que passar esses dados para o meu prefere para passar o nome né o número da conta então para a interrogação número 1 eu vou passar o valor que está na variável número ok depois para a interrogação número 2 eu tenho que passar o nome do titular então ps ponto só que o nome do titular é do tipo string então 7 string então a interrogação número 2 vai ser o nome e para a interrogação número 3 que é double então ps ponto 7 double eu vou passar o valor de saldo ok uma vez que eu passei os três valores agora só me resta executar essa esse update aí no banco então presta o texto execute update note que tanto para a exclusão quanto para a inclusão quando estou usando o prepared statement eu uso o método execute update para executar o que diferencia um do outro é o sql que eu estou associando a esse prepared statement ok então vamos testar se está tudo funcionando ok mas antes de testar vamos só fazer mais duas coisinhas que a gente estava esquecendo aqui que são primeiro como nós não estamos dando nenhuma mensagem mas já foi incluído por sucesso ou não foi para a gente notar que a inclusão já terminou vamos só limpar todos os text fields então vou fazer aqui o t o t ponto set vazio vou fazer o mesmo para o t salvo e para o t titular t salvo e para o t titular vou colocar como sendo eu vou fechar minha conexão com o bot minha conexão com tudo ok feito isso então vamos testar a execução então vamos lá aqui está minha janela criada nós vamos criar então vamos criar a conta número 10 que é uma conta que eu sei que não existe ainda o nome do titular vou colocar como sendo o joaquim o saldo do joaquim vou colocar de 324 reais e 23 centavos vou clicar aqui no botão de criar nota todos os dados sumiram porque nós realmente mandamos assumir vamos consultar então essa conta número 10 para ver se ela realmente existe consultamos aí está a conta para certificar de que realmente foi criada vamos dar uma olhada então no nosso banco de dados aqui está o nosso banco vou dar a consulta aqui está a conta 10 do joaquim realmente criada então vamos voltar lá no nosso programa vimos que ela foi criada realmente agora vamos fazer o seguinte vamos consultar uma outra conta a conta número 2 por exemplo vamos excluir a conta 2 então vamos lá o nosso banco de dados está no certificado que a conta 2 realmente foi excluída está aí atualizei realmente a conta 2 foi excluída e vamos criar uma nova conta 2 vamos colocar agora o titular sendo editório e vamos ser generoso aqui no saldo vamos colocar um saldo uns 70 e vamos criar essa conta 2 não sabemos se ela foi criada vamos olhar no banco de dados primeiro aqui está a conta 2 vai de 70 mil reais e vamos consultar aqui então conta número 2 consultar aí está conta 2 70 mil reais então com esse exemplo aqui nesse exemplo aqui nós já estamos conseguindo criar registros no banco de dados consultar registros no banco de dados então a gente consegue criar a gente consegue consultar e a gente consegue escolher o registro no banco de dados mais uma vez vale ressaltar nós não tomamos alguns cuidados que seriam essenciais no sistema profissional como por exemplo aqui ó ao criar a conta nós não verificamos se o número o dado preenchido como número é realmente um dado válido nós não verificamos se foi deixado algum campo branco enfim uma série de verificações que seriam interessantes ser feitas que não foram feitas aqui porque esse tutorial tem como foco simplesmente mostrar como inserir e excluir dados do banco e só com esse intuito ele já está ficando grande se a gente fosse fazer todas as validações aqui o tutorial ficaria inviável então por isso nós tocamos apenas em mostrar a inserção e a exclusão em banco o o o o o o